Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitorioso, quando o Senhor passa na nossa vida, Ele muda o rumo da nossa história. Ele coloca abaixo as estruturas que precisam cair, mas também constrói as estruturas que precisam ser levantadas. Isso já aconteceu com você? Ah, eu tenho certeza. Antes da gente continuar e aprofundar aqui, que hoje vai ser forte. Já compartilha, já dá seu like agora no início desse vídeo. Fazer com a voz de Deus me ajuda a alcançar outros corações. Deixa o seu like, vai, coragem. E já coloca aqui nos comentários. Realiza a tua obra em mim, Senhor. Realiza esta obra em mim, Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa canção. É o Senhor já nos questionando, falando conosco. Antes mesmo da gente ler o Evangelho. Quem é você, quando escondido e fechada a porta e ninguém vê? Quem é você, quando as escolhas te remetem ao preço a perder? Teu proceder, testemunhar ou desistir? Certo ou errado o poder decidir? Quem é você, quem é você? Quem é você, quando tem regras e estatutos para obedecer? Diante de Deus, nenhuma máscara ou disfarce irão te esconder. Sem rótulos e preconceitos defender? O permitido nem sempre convém, não é fazer, mas se manter sendo fiel. Deus só trata com quem você é. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história, a fé testifica. Na sua história, a fé testifica. Quem é você, quem é você? Essa pergunta é forte. Olha o evangelho de hoje em Lucas, capítulo 2, de 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar que teu servo, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparastes diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse menino vai ser causa tanto de queda como reerguimento para muitos. Sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Amados, Jesus desafia as expectativas. Jesus desafia as normas estabelecidas. Ele é um sinal de contradição em relação às estruturas do mundo. É tão forte isso, a presença dele expõe os verdadeiros pensamentos. A presença dele ilumina os corações humanos. A luz dele ilumina as áreas escuras da nossa alma. revela as motivações, revela desejos, pecados que precisam ser confrontados e transformados. O Senhor não quer e ele não permite uma fé superficial ou medíocre. Ele vai além das aparências, amados. Ele penetra o âmago do nosso ser. E isso desafia. Desafia as máscaras que a gente pode usar. Exige uma entrega verdadeira, exige uma entrega sincera. Nós somos confrontados com a escolha de aceitar ou rejeitar a oferta dele de salvação, de transformação. Por isso que eu te pergunto. Você está disposto a permitir que ele revele o que está em teu coração? Você está disposto a permitir que ele transforme teu coração? Quem é você quando escondido e fechada a porta e ninguém vê? Quem é você quando as escolhas te remetem a um preço a perder? Ficar ou ir por onde andar? O que falar? E se preciso for silenciar? Com quem sair? Com quem ficar? Com quem ficar? Teu proceder? Testemunhar ou desistir? Certo ou errado poder decidir? Quem é você? Pensa nisso Quem é você? Quando a porta do quarto está fechada e ninguém está vendo Quais são os seus pensamentos? Seus sentimentos? Quem é você? Quando a gente tem que perder algo Às vezes perder até a nossa imagem Será que você está disposto? Como é teu proceder Diante das situações? O Senhor nos confronta Quem é você? Quando tem regras e estatutos para obedecer Às vezes você não tem regras e estatutos Mas tem regras do mundo Tem regras morais Tem regras no seu trabalho Você obedece? Raquel, mas as regras são erradas O que você faz com isso? Engole? Finge que não vê? É você, filho Não coloca na mão de ninguém em tuas atitudes Eu faço isso porque me mandaram Mesmo eu sabendo que é errado Ninguém sabe o que eu penso Presta atenção, filho Quem é você? Quem é você? Quando tem regras e estatutos para obedecer Diante de Deus Nenhuma máscara ou disfarce Irão te esconder Sem rótulos e preconceitos O permitido nem sempre convém Não é fazer, mas se manter Sendo fiel Aonde você estiver Deus só trata com quem você é O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história Na sua história A fé testifica Quem é você? Quem é você? Escuta isso, não adianta O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história A fé testifica Quem é você? Quem é você? Não vai adiantar dizer isso Mas foi o outro que me magoou Foi o outro que fez isso comigo Eu fiz isso porque me mandaram Ah, amados Da sua consciência Só você E a sua atitude Quem manda é você Não está na conta do outro A mágoa que entrou no teu coração É a responsabilidade sua Não é daquele que te feriu Presta atenção A decisão é tua As escolhas são tuas O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história A fé testifica Quem é você? Quem é você? Obrigada Senhor Por nos inquietar nesse dia Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Traça sobre você agora O sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Amém 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 Amém